De galinha eu tiro pena, de peixe eu tiro escama, de você eu tiro a roupa e te levo pra minha cama. A desgraça nem parou de mijar na cama ainda e fala que vai tirar a roupa dos outros. Ele troca a fralda, né, né? Ela não tirou não, mas se eu tivesse tirado, você tinha comido, né, filha da puta?